Na verdade, né, minha caminhada com Jesus, ela começou no futebol, entendeu? Tipo, eu lembro que eu vinha na igreja desde pequeno, só que eu vinha uma vez, faltava umas 30, e depois eu vinha, só vinha domingo à noite. Aí, acaba que, às vezes, a minha avó me chamava para vir, minha mãe, aí eu falava, ah, eu não quero ir não e tal, só que aí teve um dia que eu estava na... a gente ia jogar no Sub-20, na Americana, estávamos na concentração lá, aí eu estava lá deitado no meu quarto, aí veio um amiguinho e falou, ô, vai ter célula ali, vamos lá. Aí, tipo, falei, ah, vamos, só para não fazer desfeita mesmo, aí chegou lá, a célula foi boa pra caramba, Jesus falou no meu coração, aí eu falei na minha cabeça, aí nessa célula, eu lembro que um colega meu, ele falou que no final da célula, pegou uma folha, né, aí ele amassou a folha, ele falou assim, tá vendo, a folha está fazendo barulho e tal, aí eu falei, é, está fazendo barulhinho do caramba, ele falou assim, então essa é só a vida sem Jesus. Aí ele pegou e amassou a folha todinha, aí falou assim, agora balança. Aí nós balançamos a folha e ela não fez barulho nenhum, ele falou assim, tá vendo, às vezes essa é a sua vida com Jesus, você pode balançar o que for, mas você tem a paz. Tipo, é o que acontece, muitas vezes em nossas vidas, quando a gente não tem Deus, qualquer balançozinho faz um barulheiro danado. Verdade. Aí, depois dessa pregação lá, né, eu falei assim, rapaz, eu quero essa paz aí, rapaz. Comecei vindo pra igreja, comecei assistindo os cultos, e palavra atrás de palavra, quando fui ver, falei, não pastor, quer me batizar, quer me batizar, e graças a Deus hoje eu acho que vou fazer cinco, seis anos já que eu sou batizado.